Independente da vitória do Botafogo sobre o Souza por 3 a 1 ontem, o 13 segue respirando na difícil missão de se classificar para a fase semifinal do Campeonato Paraibano. Assim o time vai com o fôlego que resta para enfrentar o Santa Cruz no Estádio da Graça. É claro que todo jogador quer jogar em um campo grande, em um campo com melhores condições, mas eu acho que todos que estão aqui já jogaram em campos também irregulares, já passaram por situações difíceis. Eu acho que a gente não tem que olhar campo nesse momento, tem que ir lá e mostrar a força do 13. Fabinho Cambalhota deve formar o ataque ao lado de Jailson. A suspensão de Jonatas Belusso abriu espaço para o retorno do jogador ao time titular. Outro suspenso é o lateral direito, Eduardo Arroz. Com isso, o Júnior Barbosa deve iniciar a partida no setor. Eu creio que o 13 nem precisava estar passando por isso, que trata-se de time grande. Então a gente está bastante consciente que não foi legal o estadual, mas a gente ainda não jogou a toalha. Outro que fica de fora é o lateral esquerdo, Fernandes, por conta de um desconforto muscular. Mas ontem o que mais chamou a atenção foi um problema durante o treino. No recreativo, o goleiro Arthur e o lateral Eduardo Arroz trocaram agressões. Givanildo Oliveira usou a experiência e amenizou a confusão. Ele mesmo explicou o acontecido para algumas emissoras de rádio. Isso são coisas do dia a dia, que a gente, quando você passa o ano, um ano todinho, claro que eu não estou aqui um ano, estou a fazer um mês, mas quando você passa o ano com o grupo e não tem nada disso, ótimo. Mas às vezes acontece, um atritozinho, uma discussão, foi o que houve entre os dois lá, mas rapidamente foi, até porque eu fui lá para o meio mesmo e ficou sanado a coisa, não tem nada a ver, foi resolvido ali mesmo. O time segue esperançoso em conseguir a classificação no estadual e está se reforçando para a Série C do Campeonato Brasileiro. O departamento de futebol anunciou a contratação do meia Luciano Martins. O atleta estava no Nacional de Manaus e vem por indicação do treinador Givanildo Oliveira, com quem trabalhou em 2009 no América Mineiro, tendo conquistado o título da terceirona nacional.